Olá a todos, sejam muito, muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Bem, hoje, neste momento, são quase dez e meia, tenho a noção que a noite, da noite. E então nós estamos a gravar na cozinha porque realmente a luz no meu quarto está péssima. E então, como hoje vai todo mundo cá para casa, a Sara, o Pedro, a Leia e eu, get a party, nós decidimos fazer o Chubby Bunny, é verdade. Eu já tinha feito o Chubby Bunny com o Pedro num live, vou procurar nos lives porque eu não sei, eu acho que era o primeiro live. Primeiro live estava o Chubby Bunny com o Pedro, foi então uma surpresa. E então eu guardei os marshmallows até aí, a Sara, espero que não seja a tirar fotografias pela Snapchat. Não sabe, mas apareceu a salta da bola, ah, eu vou para a poste. Ah, vai para a poste. Não vai para a poste, mas pronto. Pronto. A Lizó, eu pus, gostei nas posturas, as áreas, elas ficam super gíneos, eu gosto. Enfim. E então, a Sara, se não está mesmo a grafá-las, olha, depois vais lá as fotos que é para o meu dar conta. Pronto. E então, estes são as mulheres das marshmallows, então é o Chubby Bunny e eles são os coraçõezinhos. Os vão, e a Sara, se não é a grafá-las. Não, 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 não. Então vá, eu vou colocar, o objetivo é colocar um marshmallow, não vou dizer Chubby Bunny. Queres começar tu? Não, começa tu isto, então. Então isto é gigante, como vocês podem ver, isto é mesmo gigante, vocês não têm noção. Então vá, vamos lá. Eu pela segunda vez estou a rir, elas se esperam. Entretanto, eu tenho aqui um saco que é para a gente depois vir na sala de ensinar boas festas. E vamos lá. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Quanto tempo é que falta? 15 minutos. Eu já estou em Bunny. Vai dizer. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Não se pode masticar. Não. Isto é tão horrível. Que mojo. Chubby Bunny. Parece um pouquinho bem. Quero falar sobre isso. Quero falar sobre isso. Eu nem consigo falar, meu Deus. wissen as mãos fazem? Não. Exatamente. É mesmo que clausenirante é mesmo. Não. Isso é outro Palmer que caiu agora. Não. Imagina como portable fold light. Já na mesma forma, não está assim. Chubby Bunny. Que amor, que amor, que amor. Que cara está a ver. Olha, não se rias, senão isso vai tudo bom, não. Não, não. Estão. Ah, meu Deus! Eu não sei. Eu não sei. Porque você não está brincando, não está brincando, não está brincando, não está brincando. Ok, quatro! Se eu me vai. Não sei se eu me vai. Eu posso. Se eu me vou. Quinto! Eu estou muito bom. ... ... ... ... ... ... O que é isso? Isso tá muito jovem! Ai queIDA melhor esse coisa! Perdei!!!! Não estou tremendo! Vai! Vai, Nes! Vai, Nes! Vai, Nes! É que isto é xingando! Não, não, não! Não, 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 não! Não queres achar um minitão, né? Vai, Nes! Vai, Nes! Continuas a gravar! Não! Não, vou lá! Vai, tu consegues! Empurra, empurra o cabelo para dentro! Enfie! Ai, meu Deus! Faltam 12 minutos! Não, não! 12 minutos para ouvir o cabelo! Ou melhor, para... Amém! Amém! Não, não! Não, não, não! Minutos! Ok! Ok! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Bem! Fala! Fala! Depois deste turno, não é? São as mesmas ladies! Uma menina mesmo! Calma, isso é muito pornográfico! Uma menina mesmo! A minha arce a fazer, é isso! Você diz! Me anjo! Ir a minha cabeça! Não! 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 É do mais que falso! Só que sabes! É interessante! Espera aí! Foi este o vídeo! Como puderam ver no vídeo! Super interessante! É! Não! Foi giro! Foi ao meu cuspe! Toca! Quando eu olhava para ti! Mas pronto! E depois acabou de dormir! E eu fiz! São dez da noite, por amor de Deus! São dez e meia! Por amor de Deus! E não gritem! Será que tu já estás toda empurrada aqui? Tudo! Fedeira! A sério! Enfim! Foi este o vídeo! Eu já disse isto mil vezes! Tá! Mãe! 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 Aparece pá! Na cá! Foi arrecadinha! Pronto! Está aqui a Sara! A nossa operadora de câmera! É a verdade! É a loja! É a loja! É a loja! Obrigada Sara! E pronto! Foi este o vídeo! Chega de dar para a frente! Pá! Foi este o vídeo! Eu espero muito 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 que vocês tenham gostado! Já sabem! Comentem! Subscrevam! Façam dar-nos absolutamente! Partilhem o vídeo ao máximo! Sigam as redes sociais! Minha e dela! E está a começar! Como é óbvio que ela teve assim uma grande participação no vídeo! Oh! Estou louca já! Foi estrona! Não! Interessa clicares no botão? Estou já a ver no botão! Estou a ver no botão! Está só nela! A sua câmera está assim! E aí! Está assim! Porquê está assim? Você tem mais! Você está indo bem! Ah! Isto é um banho! Ah! Eu sempre sei que não fosse fazer um banho! Se achares que estamos a ir bem! Faz aí um dano! Já sabes! Pronto! Comenta! Muito obrigada a todos! Todos! Membros! Obrigada a todos por terem assistido! Já sabem! Já sabem! Já sabem! Sigam nas redes sociais! Instagram! Não disse nada, disse só para apertarem o vídeo e comentarem no site. Duh! Burra! Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter e falta mais alguma coisa. É a loja. Ah, eu penso em uma loja! Que lindo! Não sabes de uma loja! Eu não sei, eu sei, mas eu esqueci de ser muito bom. Eu não sei. Não, é muito importante para mim, amor de Deus. É assim, temos produtos novos na loja, já se sabe, eu vou lá. Se tiver alguma dúvida, comentem, mandem mensagem e tudo mais, porque estas lindonas já fizeram companhias na loja, não é? Muito obrigada! Olha, por acaso, tem aqui! Ai, ai, verdade! Comprei! É um batom que eu estou usando. É, mas isso é porque... É número 22! É super 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 giro. E ela fez muitos pontos de compras na loja, vocês não entendem? Não sei se está a bocar, mas não está. Então, pronto, mas é o que eu tenho. E tem montes de coisas. Olha, comprei sombras e mais batons e comprei... Com contornos e vinhos e blender e põe pincéis e muitos... Oh, estou sentindo só. Mas pronto! É isso! Muitos beijinhos! Manda beijinhos! Beijinhos! Mua! E também quero ver que ela seja beijinho, já dei beijinho pra lá! Então pronto! Muitos beijinhos! Beijinhos, beijinhos! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Obrigada por terem assistido! Tchau, tchau! Tchau!